O que adianta ao homem Viver iludido, escravo do inimigo Não ter paz no coração Nada adianta viver desse jeito Viver iludido, escravo do inimigo Com essa dor dentro do peito Nada adianta viver de fantasia Sorrindo por fora Mas por dentro não ter alegria O que adianta ao homem Não ter liberdade Não ter felicidade Dentro do coração O que adianta ao homem Viver iludido Escravo do inimigo Não ter paz no coração Nada adianta viver desse jeito Viver iludido, escravo do inimigo Com essa dor dentro do peito Nada adianta viver de fantasia Sorrindo por fora Sorrindo por fora Mas por dentro não ter alegria Nada adianta viver desse jeito Viver iludido, escravo do inimigo Com essa dor dentro do peito Nada adianta viver de fantasia Sorrindo por fora Mas por dentro não ter alegria O que adianta viver de fantasia Não ter felicidade 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 Obrigado.